Como não me lembra se eu joguei um molde de água fria? Você tem mil razões para ti com essa ilumina Talvez a gente tenha que tirar o tempo pra fechar Eu pra me arrepender, você pra mim ter mais A gente tenha que tirar o tempo pra fechar Eu pra me arrepender, você pra mim ter doar Pra mim ter doar Quando cai a noite também, cai essa saudade de te ver É só pra uma estrela me trazer você Levantando as palavras, eu sei por isso Só nos amistar, vai por mim achar Pra não se perder É só pra uma estrela me trazer você Você tem mil adores do rádio Por essa iluminação Talvez, talvez A gente tenha que tirar o tempo pra fechar E eu pra me arrepender Você pra mim A gente tenha que tirar o tempo Pra dançar E eu pra me arrepender Você pra mim Pra me perdoar Vai, 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 a noite Quando eu perdi a escassadade de te ver Peço pra uma estrela me trazer pra você Com as palavras Sim, só nessa estrada Tendo que deixar Não, não se perder Tem que ter No ar Vai, vai, a noite Também vai a escassadade de te ver É só pra uma estrela me trazer pra você Eu quero as palavras, sigo E só desaias na hora de ter E a saída de mim